Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de São Matias, Apóstolo e Mártir. Oitavo dia. Um pouco de história. Quando adentramos o terreno sagrado da vocação e da missão de São Matias, Apóstolo e Mártir, nós percebemos a necessidade de sermos fiéis à vocação que Deus nos confiou, pois a nossa felicidade está alicerçada no seguimento de Cristo. Peçamos ao Cristo, pela mediação de São Matias, uma fé inquebrantável, fortalecida pelos dons do Espírito Santo e manifestada em uma vida coerente com o Evangelho. Oração Inicial Ó glorioso Apóstolo São Matias, vós sois uma luz em meio à multidão, um testemunho vivo da ressurreição de nosso Senhor. Mesmo sem ter visto o Senhor, nós queremos também ser sinais e anunciadores do ressuscitado. Ajuda-nos, mesmo em meio às dificuldades, a evangelizar, levando a experiência do encontro pessoal com Jesus. Amém! Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Matias, Apóstolo. Pater Nosster, que és incelis, santificator, nome em Tum, advene a Reino, Tum, fiat voluntas Tuas, sicut em Cielo e em Terra. Panei nostrum, quatidiano, um da novis odie, ed limita novis debita nostra, sicut et nos imitum os debitoribus nostris, et nos inducas in tentacionem, sed libera-nos a malu. Amém! Ave Maria, grácia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulheribus, et benedictus fructus ventris tuiesus. Sauta Maria, Mata Dei, ora pra novis pecatoreibus, nunc et in mora mortis nostri. Amém! Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo, sic uterat in principi, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém! Oremos! Ó Deus, que associaste São Matias ao Colégio Apostólico, concedei por sua intercessão, que desfrutando da alegria de vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém! São Matias, rogai por nós! E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma